Oi, bom dia. Quanto é que tá o queijo? O Meia Cura sai 18, que é esse um aqui. Depois tem nozinho palito. Eu vou querer um. Você quer provar? Eu quero. Então, pessoal, ó, estamos aqui sul de Minas, vê como é que... Deixa. O queijo, né, legal aqui, o queijo de Meia Cura. Que Minas Gerais conhecido pela qualidade do queijo. E a gente tá aqui no... Se você quiser o cafezinho, moço, pode servir ali, tá? Opa, obrigado. De nada. Muito bom. Muito bom que você gostou. É, a gente não pode passar em Minas. É, passar em Minas e não comprar o queijo, não. Realmente, não. Bom, pessoal, não tenho nem o que falar. O queijo aqui é muito bom mesmo. Acho que nenhum... Vocês que me acompanham sabem que eu já rodei muito o Brasil. Pelo menos Minas é top 10 pra queijo. E aí? Você quer escolher, moço? Ah, você tá no telefone. Não, pode... Pode pegar um aí. Tá. Que esteja com sabor igual a esse que você me deu, tá ótimo. Então tá. Mas eu tô mesmo remessa, tá bom? Então tá ótimo. Vai, tô com amor, eu tô ótimo. Então é isso, pessoal. É... Eu não tenho nem muito o que falar. Né? Muito bom mesmo. E... Eu me agradeço a vocês. Uma boa viagem. Então... Espero que vocês... Né? Tiverem a oportunidade de dar uma passadinha aí que vocês não vão se arrepender. E no mais, até o próximo vídeo.